Salve rapaziada, é Gabizaço aqui na área e eu vou trazer pra vocês a versão beta 057 do StumbleGuys. Como você pode ver, uma nova parceria com os Smurfs, quem aí já viu o filme aí tá ligado, quem já viu aí também as minisséries sabe do que eu tô falando aqui. Eu já vi muitos filmes, tá? E já vi também a minissérie, porque eu tô muito tempo nesse mundo aí. Então eu conheço, eu acho que vocês aí também conhecem, muita gente aí já viu os filmes. Então o StumbleGuys tá com essa nova parceria aí com os Smurfs, né? A empresa aí dos Smurfs. Então vai ter muita coisa boa, skins, pegadas, animações, novo mapa e até mesmo um novo emote especial. Mas antes de eu demonstrar isso tudo pra você, já deixa o seu like aqui, se inscreve no canal se tu é novo, que você vai me ajudar muito. E coloca meu código aí que é Gabizaço no jogo que você vai me ajudar demais também, beleza? Agora sem blá blá blá, sem longa belonga, leche berete tchê, vamos aqui pra atualização. Eu já tô com uma das skins aqui novas, a gente vai ter, eu acho que é 36 ou 34 novas skins. Acho não, vamos olhar aqui que é melhor, eu tenho aqui as pastas dos cosméticos que a empresa me enviou, então eu posso te falar com certeza. Selecionei tudo aqui, são 34 novas skins. Vou te mostrar dentro do jogo ali, pra ficar legal, né? Os efeitos e a gente vê aqui como é que funciona. Bom, ali é por meio de roleta, então eu tive que rodar várias e várias vezes pra pegar algumas das skins. Peguei essa aqui que eu já tô, você já tá vendo aí, bem top mesmo, essa aqui é a skin Papa Smurf, padrão, zona aí mesmo. Tem umas skins aqui que são mais legais ainda, por exemplo aqui ó, que é o Gárgula, né? Temos aqui o Gárgula, é tipo um cegão gigantesco e é de pedra, né? Pelo que eu tô vendo. Tem essa aqui também, que é o Sugar Skull Skull. E tem aqui vários outros Smurfs, tem aqui a Smurf Tempestade, né? Pelo que eu tô vendo ali pelo nome. Drácula Papa Smurf. Temos aqui também Smurfete Bruxa, né? Temos aqui também, é... Como é que é? Chichulugur, né? Isso aqui eu não sei falar. Tem aqui o Pink, ó que da hora. Ah, e tem outra coisa também, galera. Vai ter um evento aí de Halloween junto com essa atualização assim que ela for lançada, beleza? Por isso que tem algumas abóboras, tem algumas coisas aí mais sombrias aí, monstros e etc. Olha só que legal essa skin aqui, mano. Essa skin aqui tá com a raridade especial e é um olho aqui que flutua bem bacana mesmo. Lá em Lendárias, vamos dar uma olhada aqui o que tem aqui nas Lendárias também. Bom, aqui em Lendárias você tá vendo aqui a Lily Smurf, tá vendo aqui também o Frank Stein Bride. E tem algumas aqui que eu ainda nem sequer liberei, que é Smurfete, padrão, lá do filme, do desenho. Brine Smurf, temos o Joken Smurf, temos aqui também o Shulk Smurf, temos aqui um monte de Smurf, né? Um monte, um monte. Tem o Brozom Halloween Smurf aqui. Temos aqui o Sick Boy, aqui na versão de Caça Fantasmas, né? Vai vir na atualização aí no evento de Halloween. Tem o Jinx aqui, ó. Que é aquela skin do Meowmer, né? Que a gente usava, porém totalmente personalizada aqui de Halloween, né? E vai ser uma skin bem top. Acredito que muita gente vai gostar e vai usar aí muito no jogo, tá? Tem aqui a Morte, né? Lembra que a gente falou até numa live aí que deveria ter uma skin aí do Creeper, né? Da Morte. Agora a gente tem uma aqui, né? Temos aqui também o Creep Zumbi. Temos aqui também esse Doutor aqui, né? Bem top, né? Tem um narigaço, mano. Narigaço. Já aqui nas skins épicas, temos aqui o Willow Smurf. Temos aqui Smurfette Sugar School. Temos aqui o Nosferato. Bem engraçado aquela skin. Temos aqui o Creeper Masculino, né? Tinha ali o feminino. Aqui a gente tem o masculino, beleza? Skins raras também. Temos skins também que virão nessa atualização. Tem o Esqueleton Hand Smurf. Temos aqui também o Sugar School Mariachi, né? Mexicano aqui. E é isso, rapaziada. Eu vou passar aqui nos arquivos pra não correr o risco de não ter mostrado alguma skin, beleza? Então aqui são todas as skins que a gente acabou de ver ali. Acredito que eu mostrei todas, né? Ah, esse Doutor aqui, eu acho que eu não mostrei, né? Eu não consegui achar ele ali onde que ele tá. Porque, igual eu te falei, vem nas roletas. Então é bom mostrar aqui, ó. Esse aqui eu mostrei. A maioria aqui eu já mostrei. Tem essa skin aqui também, que ainda não tá aparecendo lá. Mas vai vir também, ó. Bem top. Parece tipo um mosquitão gigante, né, velho? Bem interessante ali a dinâmica que ela foi criada. Acredito que a maioria aqui eu mostrei mesmo. Já tá tudo certo aí. Reba de adeba. A gente pode partir aqui pras outras coisas. Bom, aqui em animações eu vou mostrar algumas que eu já peguei. Tem essa aqui que você vira um mocegão aí. Vai vir de Halloween. Bem temático mesmo aí do tema Halloween. Tem esse aqui do lápis também, ó. Dá tipo uma martelada. Esse aqui é nos emotes de animação, beleza? Aqui eu acho que não estão todos disponíveis, porque algumas coisas não estão aparecendo pra nós ainda, né? Mas eu posso estar mostrando aqui também nas pastas, ó. De animação. Tem o do moceguinho lá. O do lápis, que eu já achei. Tem aqui a caixinha de presente. Tem um que é tipo colocando uma máscara. Tem um aqui que é ali vomitando. Nossa, mano. E tem aqui a do caldeirão. Tem aqui os touts de animação, que é basicamente a mesma coisa dos touts ali de vitória, né? Que são os emotes mesmo. Temos aqui os footsteps, que são as pegadas. Vai ter essa pegada aqui do lá, 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 lá. O The Smurfs, que é a bandeira, né? Dos Smurfs. E esse aqui que vai soltando cogumelos aí pelo mapa. Aqui eu já consigo liberar pra vocês também qual que vai ser o background, né? O fundo aí do jogo, assim que atualizar. Que vai ser esse daqui. Todo azul. Muito da hora. Muito bacana mesmo. Os eventos, igual eu falei. Vai ter evento aí de Halloween. Olha que top essa thumb, mano. Fantasminha ali. Tem aqui também as abobrinhas ali. Com o cara de mal, né? Totalmente malignos ali. E vai ter evento em separado também dos Smurfs, beleza? Vai ter evento em separado deles. Vai ter um novo mapa também, que eu vou testar aqui agora. Esse aqui é só thumbnail dele. A gente vai jogar ele agora aí pra ver. Vai ter também aqui os torneios, né? No mapa aqui, que é o do Super Slide Pirata Beach. Então, essas aqui são as imagens temáticas deles. Os mapas ali nos torneios de Block Dash, os clássicos que a gente tá acostumado ali, dos novos torneios. Você não vai entrar mais com gema, pelo que eu tô vendo. Vai ser esses tickets aqui. Vai ter os tickets amarelo e o ticket azul, né? Tipo um ticket lendário e o outro não tão lendário assim. Não sei como que vai funcionar ainda. Mas vai ser uma coisa melhor do que gemas. E você vai ter que ganhar esses tickets pra estar participando aí. E é aqui que tá o que eu tô falando, ó. Temos aqui o Legendary Block Dash. E tem aqui o outro torneio que tá aqui. É... Tipo um bombardimento, né? O outro mapa. E é aqui que eu tô te falando, ó. Você precisa pegar aqueles tickets pra participar. Aí tem aqui as premiações, né? Ainda vai continuar valendo gema. Continuar valendo aqueles tokenzinhos pra completar o passe de torneio. E aqui tem, ó. Aqui já é o azul, né? E lá é o amarelo. Então, acredito que isso vai se tornar padrão pra participar desses torneios aqui. Bora testar um novo mapa, galera. Ele chama The Outer Sides. E se você não deixou o like até esse momento do vídeo, deixa o like aí, hein, parceiro. Não esquece, não. Deixa aí agora pra já não esquecer. E, mano, aqui a gente tem o mapa. E é uma coisa bem louca. Completamente diferente de tudo que você já viu. Porque, tipo assim, não é porque ele é novo, não. É porque é um novo método de jogo. Você começa com cinco vidas, onde você não pode perder elas, beleza? Você tem que evitar o trânsito. Olha lá, já perdi uma vida. E os últimos que sobrarem, né? Com as vidas restantes, são os que vão passar pro próximo mapa, né? Pra próxima fase. Então, é um mapa que é assim, tá ligado? Você pode pular assim em cima dos carros, mas você tem que ter muito cuidado, tá ligado? Porque se o carro te atropelar, você perde a vida. Olha, quem perder todas as vidas, aí é eliminado, tá ligado? Olha lá, perdi mais uma. Tô jogando muito mal esse mapa. Ele é difícil, cara. Esse mapa aqui é muito difícil. Vocês vendo aí, vocês não... Talvez não vai ter tanta noção. Mas é muito difícil, cara. É rolo, é bomba, é carro, é tudo. Vindo pra tudo quanto é lado, mano. É complicado esse mapa, cara. Aí, agora eu consegui pegar aqui mais ou menos uma coisa mais safe, por assim dizer. Opa! Só por cima dos carros. Tá morrendo muita gente. Então, muita gente tá perdendo todas as vidinhas. Eu não sei se ele pode me arredar. Eu acredito que não, tá, galera? Nossa. Tô com a minha última vidinha, galera. Acho que eu não vou passar, não vou sobreviver, infelizmente. Mas aqui é só pra testar o mapa, né? Morreram 13. 13 perderam todas as vidas já. E eu tô... Ixi, mano. Agora veio as baratinhas do bootbash. Agora lascou tudo. Lascou tudo. É bomba, é baratinha do bootbash. É carro. É negócio de rolo caindo. É obstáculo. Mano, esse mapa é muito louco, muito difícil. Olha lá. Agora que começou a morrer os que faltavam, né? Mas é isso. E, rapaziada, essa atualização vai vir com um novo emote especial. Que é esse daqui do Raio. Deixa eu ler pra você a descrição dele. E aqui fala o seguinte. Emote rápido com uma curta fase de ativação. Quando ativado, o stumble levantará a mão e lançará um raio diretamente na sua frente. Que cairá na frente do stumble, né? Do seu inimigo aí. O raio irá gerar uma área de efeito no chão. Quando o raio cair, o que fará tropeçar qualquer stumbler que estiver dentro dessa área de efeito. Recarga de 10 segundos. Demora cerca de 3 segundos desde o momento em que o stumble levanta a mão até o momento em que o raio atinge o solo. A distância percorrida pelo raio é aproximadamente a mesma distância que a banana percorre quando é lançada. Então é um emote aí de ataque que vai vir aí. Eu não vou conseguir demonstrar ele porque não está disponível pra nós ainda, beleza? A atualização está insana. Espero que tenham gostado. Comenta aqui o que você está achando. O que você espera dessa atualização. E é isso, rapaziada. Fiquem com Deus. Valeu! Valeu!